Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e eu já de cara quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui neste canal, o botãozinho vermelho logo abaixo, inscreva-se, clica aí, não custa nada, clica ali, é de graça, já vai deixando o like no vídeo, porque eu vou mostrar pra você um vídeo bem legal agora aqui, tá? Você vai conseguir criar em shorts, tá? Shorts aqui de forma automática, quando você vai salvar aí o teu vídeo, você já cria o teu shorts de forma automática, bem legal, essa é uma nova versão, uma nova função que tem no Filmora 12. Muito bem, então, agora vou lá mostrar pra você, então, na prática, utilizando o Filmora, o programa Filmora 12, aí tá? Pra quem quiser depois, eu vou mostrar aqui também no site como que você encontra esse programa Filmora 12, se você depois quiser saber como ter ele, né, na informação, tá? Esse vídeo aqui é só pra mostrar como você vai ter, utilizar essa função que o Filmora 12 proporciona pra que a gente tenha shorts de forma automática, quando a gente cria nosso vídeo e salva. Ó, vamos lá pra tela. Já tô aqui, pessoal, com o meu Filmora aberto, olha só aqui, tô com o vídeo, tô editando ele aqui, tá? Filmora 12, estou editando ele aqui. E quando você termina de editar, terminei aqui, agora eu vou salvar, tá? É nesse momento que a gente tem a escolha pra que você consiga aqui fazer já o seu InShot, tá? Na hora que você vai salvar, já tem ele automaticamente pronto. Olha só, você vai clicar aqui em exportar, tá? Você vai ver o que tem aqui, ó, pra salvar, tá? É local, não dispositivo nenhum desses aqui. Você deixa no local, coloca o título aqui do teu vídeo e marca essa opção aqui, ó. Auto Read, é, Readign Light, uma coisa assim, tá? Você, é algo assim, já diz aqui, ó. Assinale a caixa para gerar um vídeo de destaque adicional. Aqui embaixo já tem 60, ele é pra 60 segundos YouTube Shorts, tá? Você tem aqui também, ó, pra automático. 15 segundos, pode tá colocando ele, criando ele pra 15 segundos aí pro TikTok. Em Shorts e personalizado, deixar ele como você quiser também, tá? Eu deixo ele aqui, então pra esse vídeo aqui, 60 segundos, para que ele crie também um vídeo, é, do InShorts, tá? InShorts, no caso do YouTube, tá bom? E aí é só clicar aqui em exportar, ele vai salvar o vídeo todo que tá aqui. É, um vídeo determinado por 5, 7, 10 minutos, que é o vídeo que você gravou. E ele também vai criar automaticamente um vídeo aqui pro Shorts, tá? Vai ficar assim, ó, deixa eu mostrar aqui pra você. Aqui tem uns videozinhos do qual eu gravei, tá? Eu editei, olha aqui, ó, pode ver que ele fez dois, ó. Como excluir seu histórico no Instagram, por exemplo, que é um vídeo que eu fiz e tá aí no meu canal pra você visualizar. E ele já criou aqui também um Shorts, tá? E você pode ver como ficou aqui, a gente pode clicar nele pra ver como que é que ele fez, ele resumiu 60 segundos aí. Olá, olá pessoal, beleza? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui. Antes de tudo, antes de eu mostrar pra você o passo a passo, pra você escolher todo esse histórico aí do Instagram, lá no que tem tua fotinho, você clica lá, tá? Vai ter o hamburguerzinho, aquele, uns 13 risquinhos aqui, tá? Você vai clicar aqui, ó, você tem aqui, ó, já mostrou pra você. Olha só, pessoal, vamos lá, então. Você vem aqui em Central de Contas, clica aqui, cara, aqui, ó, em sua... Muito bem, pessoal, então é isso aí, ó. Você viu aqui como que faz, tá? Pra você utilizar isso aí, tá bom? E como que faz pra você criar uns shorts ali de forma automática quando você vai salvar o seu vídeo usando o Filmora, tá? Eu acabei esquecendo de mostrar aqui no navegador, mas é só você digitar lá o Wondershare ou só colocar Filmora 12 no navegador do Google aí, você vai encontrar facilmente este programa aí do qual eu citei ele como exemplo, tá? Então, esse é o vídeo, pessoal. Essa função ajuda demais pra vocês que utilizam o Filmora, tá? Pra quem utiliza, isso é uma mão na roda, porque ele já cria ali um videozinho resumido com uns pedacinhos do vídeo grande e maior que você fez. Ele cria um pequenininho pra que você utilize nas outras redes sociais. É bacana demais. Espero ter gostado, espero que você tenha gostado, claro, e que você tenha curtido esse vídeo. Não tenha ficado com nenhuma dúvida e se inscreve, porque logo no próximo vídeo tem muito mais novidades chegando aí. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho